Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática, a nossa aula do primeiro ano de adequação pedagógica. Vocês já me conhecem, nós estamos juntos aí há um bom tempo. E eu sou a professora Márcia e vamos estar juntos nesse tempo aí de aula. Vocês perceberam que a professora Márcia trouxe uma pista hoje para a nossa aula? Já aqui no início, o que será que nós vamos trabalhar nessa aula? Vocês perceberam ali? A professora só quer que vocês observem que daqui a pouco nós vamos conversar um pouco mais. Temos também aí com a gente a Ana, a Isa, a Lia e o Max. Todos juntos conosco nessa aula. Sejam também bem-vindos. Nós também temos a Ana que está aí nos trazendo aquela lembrança importante da higienização das mãos. Vamos ver? Muito bem, Ana. Obrigada aí por essa lembrança. Olha só, nós temos que higienizar bem as nossas mãos. Todas as partes das nossas mãos. Tenho certeza que vocês já fazem isso aí na casa de vocês. Obrigada, Ana. É importante se não tivermos como lavar as nossas mãos. Podemos higienizar da mesma forma com o álcool em gel. Combinado? Vamos prosseguir então a nossa aula. E agora a gente vai para a nossa rotina. A nossa rotina que organiza a nossa aula para a gente saber tudo o que vai acontecer. Vamos ver? Vejam aí na tela de vocês. Vamos organizar os nossos materiais e a data. Vamos fazer o recordando da aula anterior. Depois faremos várias atividades com o assunto dessa aula de hoje. E para finalizar, faremos a hora de brincar. Tenho certeza que vocês vão ficar aí comigo e a gente vai trabalhar muito nessa aula. Então vamos ver? A primeira parte da nossa rotina é materiais e data. Então nós vamos ver quais são os materiais que nós vamos precisar. Vejam lá. Um caderno ou a folha que vocês já estão utilizando. O lápis preto. Borracha e apontador. Lápis de cor. Uma folha e a régua. Organizem tudo aí e aproveitem para escrever no caderno de vocês. A data de hoje, o dia, o mês, o ano. E matemática. Vou dar um tempo para vocês se organizarem e daqui a pouco nós voltamos. Vamos lá. 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 Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.